Certo, salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos aí Mais um vídeo do Betrick pra vocês E hoje, cara, hoje vai ser um vídeo meio especial Hoje vamos andar de bike em Manhattan, como eu tinha prometido pra vocês Mas só que eu vou andar com a City Bike, né? Que é aquela bike da própria cidade É a cidade que deixa disponível aí pra você alugar, né? E aí a gente vai alugar, tem que alugar via aplicativo, né? Vamos alugar e vamos descer aí uma das avenidas mais comuns de Manhattan A tal da segunda avenida, que tá logo aqui na minha frente A gente tá aqui no bairro do Upper East Side, né, cara? Na rua 85, justamente com a segunda avenida, né? E vamos andar de bike Quanto que vai custar isso aí, cara? Acho que deve custar por volta de 3 dólares Por menos de uma hora, né? De pedalada Mas aí a gente vai conversando conforme a gente for pedalando mesmo, né? Só queria fazer essa introdução pra vocês aqui E agora bora pra bike, cara Estou aqui fazendo um vídeo, acabei encontrando um seguidor do canal aí, ó Como é que estamos, mano? Beleza? Salve, salve! Qual que é seu nome, velho? Eu sou o Felipe Olha o Felipe aí, da Baixada Santista aí, ó Dá um salve pra rapaziada lá Salve, rapaziada! Encontrou do nada aqui em Manhattan, cara! Do nada, passeando, eu reconheci o cara, eu falei Patrick, ele olhou, na hora que ele olhou Aí eu já falei que sigo ele desde 2020 Inclusive provei com as mensagens lá no Insta que eu já te mandava, né? Nossa, cara, que da hora! E parabéns pelo canal, pelo Insta Valeu, tamo junto! O Everton aí também que deve ver esse vídeo Ele vai saber que foi ele que fez o meu transfer Everton te pegou lá no aeroporto? Foi, foi, fiz o transfer com ele Da hora, cara! E como é que tá a vida aí? Tá um mês aí? Um mês, tô gostando! Tá gostando? É isso aí! É isso, cara! Boa sorte aí no Corre! Valeu! Depois a gente se fala lá! Tamo junto! Um abraço! Tem que escanear Escanear a bike Vamos ver qual que eu vou pegar Olha, moleque! Já foi! Bom, vamos lá, né? Vamos lá, rapaziada! Agora sim, estamos certinhos aqui Bora lá pra Um grande bike vlog que vai ser hoje Estaremos andando aí por Manhattan E além de estar andando, né? No caso, pedalando Estaremos falando um pouco também Sobre aí Como é Pedalar uma bicicleta Em Manhattan, né? Engraçado que eu nem comentei ainda Encontrei o mano ali, cara O brasileiro Do nada, né? Estava trabalhando aí como Doggy Walker Recém-chegado aí, rapaziada Brasileiros chegando o tempo todo, né? Trabalhando com tudo que Tenha direito aí Olha a construção Olha a construção Aqui já fodeu já Aqui já fodeu totales Aqui já tem que ir pro meio da rua Caraca, mano Tudo em construção Será que eu posso Entrar aqui? De boa, de boa Suaveiras pra nós aí Eu morei aqui nesse bairro, né, cara? Esse aqui eu posso considerar Que é o meu bairro favorito Em Nova York Aqui, como eu falei no início do vídeo Estamos em Upper East Side, né, cara? E pra onde estamos indo? Estamos indo pra Downtown, cara Tô descendo aí Lá pro centro, né? Praticamente Vamos ver o que que dá aí Nosso objetivo é pelo menos Passar pela Times Square de bike, né? Eu escolhi pegar a bike elétrica justamente Ah, a bike normal, né? Justamente porque A bike elétrica é um pouco mais cara, né? E eu queria ver quanto que ficaria Pra pegar uma bike normal E dar uma volta em Nova York Sem ter conta, sem ter nada Lembrando que se você mora aqui Você pode comprar esse passe, né? É um passe anual Não tô lembrado qual que é o valor hoje Porque faz tempo que eu não compro esse passe, né? Mas eu já comprei no passado E ele te dá direito a andar de city bike Sempre que você quiser Tem as regras lá Nada que você pode E não pode fazer com a bicicleta Mas se você seguir as regras Você usa o ano inteiro Por um valor de cento e pouco Acho que não deve ter fugido muito disso não, né? Muita coisa mudou de preço Tá bacana o vídeo, rapaziada? Fazer vídeo com a GoPro É sempre um desafio, né? Uma GoPro assim Andando de bike Porque, cara Às vezes a câmera fica muito pra cima Muito pra baixo, né? Mas acho que hoje vai dar certo Tá loucura Hoje estamos aqui no dia... Ixi, rapaziada Hoje é dia 15 de março, né? Tomando teu cu 15 de março, acredito eu Se eu não me engano Deixa eu ver aqui 16, rapaziada 16 de março Chegamos aqui na rua 72 Muitos carros querendo virar a esquerda aqui Tem que parar, né? Tá escrito ali, ó Cara, um perigo As pessoas atravessam sem olhar Acho que... Nossa, velho Desde que eu andava de bike antes Pra agora Isso não mudou nada As pessoas continuam desatenciosas Mas enfim, né? Vamos lá Vamos falar sobre como é andar de bicicleta em Manhattan Na maioria das vezes, rapaziada Vai ser desse jeito aqui Numa ciclofaixa, né? Claro que andar de bicicleta em Manhattan Não se resume Só a ciclofaixa, né? Vai ter momentos que Que você vai ter que sair da ciclofaixa E vai ter que dividir A faixa com os carros na rua, né? Isso acontece Mas se você Tiver com medo Com um Entre aspas Ciclistas Inexperientes, né? E se só quiser ficar na ciclofaixa É possível também No geral Tirando o horário de pico, né? É assim Bem tranquilo Bem light Esses caras Tudo de bike elétrica, velho Me passando No geral é assim O único problema É que na ciclofaixa Vai ter muito pedestre cruzando Não na hora que eles devem, né? Nas horas indevidas E não só pedestre Mas também Os caras que estacionam o carro Para fazer entrega, tá ligado? Então no geral É fácil Mas você tem que sempre Estar prestando atenção Com os pedestres No geral, né? Que vai estar se jogando Na faixa É muito tranquilo Mesmo se você estiver Andando na rua, né, cara? Dividindo a rua aí Com os carros É tranquilo Porque não tem moto Como a gente tem Nas capitais brasileiras Motoboy Andando nos corredores Aqui tem moto, né, gente? Mas o que não tem É motoboy no corredor Primeiro, né? Porque aqui já não é comum As pessoas usarem a moto Para fazer esses serviços De entrega Entregador Os caras usam Bicicleta elétrica, né? Segundo que é inverno Então a galera Que tem moto Não quer andar, né, cara? Muito frio Para você ficar andando Com moto, né? Para fazer coisas Que você pode fazer De carro aqui Como as pessoas No geral Elas têm O poder financeiro, né, cara? Então com o poder financeiro As pessoas Acabam comprando carro Às vezes acaba Só pedindo Uber mesmo Porque quem mora Em Nova York, né? Em Manhattan Quem mora aqui Nessa região Que eu estou andando agora Geralmente não tem carro, né? E não E não quer ter Mas existem as exceções, né? Claro, como tudo nessa vida Os caras passam milhão Nesse patinete, né, véi? Deixa nós como Aqui é a entrada de carros Para a ponte do Queens, né? Que não vai pegar A gente vai passar nela agora, ó Tá ali na frente Junto com o bondinho De Roswell Island também, né? Aí as pessoas me perguntam Você recomenda andar de bicicleta Em Manhattan? Eu diria que sim, cara Se você é um cara Que já tem experiência com isso, né? Ou não também Não é muito difícil Tudo bem sinalizado, né? Se você estiver aqui na ilha Aqui é a entrada da ponte, né? E a bikezinha é boa, cara É um pouco pesada Natural, né? Elas têm uma cestinha aqui Para eu deixar a minha bolsa Se eu quisesse colocar a minha bolsa aqui Mas estou de boa Uma vez eu fui parado Pelo policial bem aqui Tem até vídeo disso O policial estava bem igual esse aqui, ó Só que aí de um caminhão do lixo, né? Aí eu fui contornar o caminhão do lixo Saí da avenida Aí pedalei um pouquinho na avenida Na hora que eu voltei O policial me deu uma bronca Ah, fica andando aí no meio da rua Com os carros Tem que andar na ciclofaixa, né? Falou um monte com o Betrig Mas ficou tudo bem, cara Ficou tudo certo Olha aqui Olha que abacice Olha onde é que o cara estaciona, velho Nossa, velho Para que botar o caminhão aqui? Dependendo de onde eu parar essa bike, né? Se eu for além da Times Ou se eu for só até a Times Eu acho que no máximo Que eles vão me cobrar Vai ser 4 doll 4, 5 doll no máximo, né? Se eu vou poder passar aqui Ou já era? Deu para passar, né, cara? Certos farol vermelho aqui não tem importância Agora esse aqui Eu já não sou bobo de passar, né? Olha o policialzão ali E uma viatura ali na frente Uma viatura aqui atrás também Ah, cara Às vezes dá para passar Mas às vezes você tem O pressentimento que você não deve, tá ligado? Tipo aqui Aqui eu acho que dá para passar, tá ligado? Dá para passar de boa Se tiver assim, né, cara? Tudo vazio Pode passar Tá ligado? O pessoal aqui também não é muito Muito rígido, né? Assim Claro, se tiver umas veinhas atravessando Tal Isso é aquilo E você for passar É claro que o policial Vai chamar a atenção, né? Mas se for um bagulho de boa Ah, meu banco Deu uma rodada aqui, velho Não apertei o banco direito Tá dando uma rodadinha No meu toba aqui Puta que pariu E nevou, né, rapaziada? Nevou aí Como vocês estão sabendo Antes de ontem, né? Nevou o dia inteiro, cara Mas foi Como eu falei no próprio vídeo lá, né? Que eu fiz o bike vlog Na neve, né? Nevou pouquinho demais, velho Foi muito pouco Por quê? Porque o foco dessa tempestade de neve Foi as partes nortes E mais oestes, né? E aí Nova York Só pegou o restinho da nevasca Mesmo que foi o dia inteiro Não foi o suficiente, né? Pra acumular nos lugares Acumulou bem pouco Acumulou que no outro dia mesmo Já não dava nem pra ver Tá ligado? Eu acho que essa aí Foi a última mesmo, né? A gente teve Cara, a gente teve mais neve em março Do que em janeiro Não é louco isso? Mas, né? Fazer o quê? Eu posso virar já Já tá chegando na Times, né, cara? Qual que a gente vai escolher pra subir, né? 47? Vamos fazer pela 47? Rapidinho, pô Dali de cima Tem a Times aqui Foda que é uma subidona aqui, né, cara? Abriu pra nós Subidona Foda o Betrib Subidona seria bom ter uma bike elétrica, né? Cara, é dessas horas que eu sinto vontade de voltar a morar em Nova York, tá ligado? Tipo, eu tô andando de City Bike Aqui em Manhattan Mas eu tenho lá em casa duas bikes Que eu não tô com elas aqui Justamente porque é ruim, cara, de New Jersey Trazer bike pra cá, tá ligado? Não tem como você vir pedalando Já falei isso um milhão de vezes, né? Tem que trazer a bike No metrô Aí é uma ruim, né, cara? Metrô lotado Ficar descendo escada Subindo escada com Com o bike Tirando Subindo Olha isso, cara Cara de moto, mano Ficar passando em catraca Que não tem nem porta Levantar a bike Pra passar na catraca Tô fora Aí quando eu morava aqui no Queens, né? Ou até aqui em Manhattan Era só sair e pedalar, né, cara? Bike não foi feita pra você carregar ela Foi feita pra você Pedalar, né? Vou virar aqui Caramba, velho Subidona monstra ali, viu? Passar ali perto da Grand Central É que essa nem é 42, né? Mas vamos direto pra Times, cê é louco E o problema vai ser o seguinte, cara Não tem ciclofaixa, né? Cês tão percebendo? Acabou Acabou a mamata Agora cês vão ver qual que é a realidade De andar de bike em Nova York É isso aqui, ó E ainda tem o frio, né, cara? Que andar de bike no frio é osso Mas até que hoje não tá tanto Tá 12 graus Primavera tá chegando, né? Mesmo que a gente teve neve Recentemente aí Nossa, cara Tive que abaixar Senão eu ia bater a cabeça ali O retrovisor do caminhão da UPS Lexington Avenue Eu ia descer a Lexington, né? Só que a Lexington também não tem ciclofaixa E é loucura demais pra... Pra andar, né? Era muito caminhão, né? Ah, cara, desculpa aí Aí, ó Essa é a loucura Por isso que eu nem vou descer a Lexington Vou continuar aqui Lexington passa muito ônibus, né? Tem linha de metrô É muito cheio Vamos subir aqui mais um pouco Isso aqui já é coisa da Grand Central Eu já tenho certeza Essas construções diferentes assim, né? Não é aqui ainda Mas vamos lá Vanderbilt Avenue Significa que o One Vanderbilt tá aqui, né? O tal do Summit Aquela mulher ali Que eu buzinei Justamente porque ela não estava olhando Quando a pessoa tá olhando E atravessando, beleza A pessoa não tá olhando, velho Tem que tomar uma buzinada na orelha Passar aqui Chegando já Até que Não tá tão ruim Porque não tem muito trânsito, né? Atrás de mim Mas já estamos chegando, cara Já é a quinta avenida a próxima Passar aqui pela direita, né? Mano, dirigir Nessa exata rua É osso Pensa como é ruim Dirigir nessa rua De carro, né? Horrível Olha isso O pessoal atravessando o tempo todo Cara de bike Igual eu aqui A gente abrindo a porta de carro Sai na frente, porra Oxi, no meio da rua Abre a porta Fica aberta uma hora Olha isso Fecha a porta, caralho Será que eu estou muito nervoso No trânsito hoje? É bom andar de bike Por causa disso, né, cara? Você só vai contornando O policial me deu passagem, velho Ia frear O policialzão deixou passar Sexta avenida aqui Bryant Park está aqui na esquerda Mas vamos ficar aqui, né? Bora lá Chegando na Times, hein, gente? Espero que aguente a bateria, né? Nossa, até que tranquilo hoje, cara Por mais pelos estresses aí que a gente está passando Estresse normal do dia a dia Tranquilo dar uma pedaladinha em Nova York hoje Ah, é delícia, cara Me faz até Como eu falei Querer voltar a morar em Nova York Sinto muita falta disso, né? Ah, mas em New Jersey não dá para andar de bike? New Jersey o foco, né, cara? O foco é carro, né? Os lugares são feitos para que você anda de carro E aqui que tem essa vibe de andar de bike mesmo Da hora, né? O que esse cara vai fazer? Isso aqui é muito louco, cara Acho que uma coisa que eu posso fazer Enquanto eu estiver morando em Nova Jersey, né? É pegar e comprar um passe anual da City Bike Que aí eu posso andar de City Bike sempre que eu quiser, né? Os caras estão colocando aqui um bagulho novo na Times, ó Telão novo, alguma coisa Estão fazendo a instalação, né? Do lago, ó Vamos virar aqui na Times Times Square daquele jeito Sempre barulhento, né? Tem que ir para a City Bike Tem que ir para a ciclofaixa, né? Tem uma ciclofaixa aqui na Times Square Mesmo que está vazio Tem muita polícia aqui, né? Aqui é um lugar que tem muito policiamento Mas estamos na Times, né, cara? Times de dia Times de dia é meio... Meio estranho, né? Times Square é legal à noite Não que de dia não seja legal, mas Para eu que moro aqui há muito tempo já Não me tem muito do brilho, não De dia é meio morgado Mas, né? Tem gente que só vem para cá durante o dia Só tem oportunidade de vir durante o dia, né? Então venham quando vocês puderem Mas vamos focar no trânsito aqui Que aqui é louco Só agora de 2022 Em diante, né, cara? Que eu comecei a andar menos de bike No geral Justamente por conta do carro, né? Comprei o carro em 2022 Comecei a andar menos de bike Ai, caralho, olha isso Como eu estou conduzindo? Estou horrível Estou horrível Mas antes disso eu sempre andei de bike aqui, né? E eu nunca caí, cara Nunca tomei um tombo assim Já teve ocasiões aí que Bater o retrovisor em mim, né? Mas cair, cair Eu nunca caí não, rapaziada Cara, vou ter que fazer uma loucura aqui Não consigo, cara Isso vai ter que ser Obrigado, obrigado, obrigado Boa, agora estamos aqui na Broadway Tive que voltar aqui para a Broadway Porque essa aqui Tem a ciclofaixa, né? Além de que essa aqui também é a menos movimentada A melhor no caso de você estiver descendo, né? Descendo para downtown Olha como está cheio de trânsito aqui, velho A ciclofaixa é aqui na direita, né? Deixa eu fazer isso aqui A ciclofaixa aqui, olha E vai fechar, olha Fechou o farol, caralho Olha o policialzão ali Só esperando Nossa, maior buzinadona do nada Para nada É, os pedestres passando, né? Que causa o trânsito ficar devagar É muito nóia nessa região aqui, gente Vou falar um negócio para vocês É que tem muita gente, né? Então é meio difícil às vezes Mas de você perceber Mas ou regiãozinha que tem nóia aqui, viu? É, o centro de Manhattan, né, cara? Você quer mais o quê? Cidadão Cheirão de marola, né? Aquele jeito Mas é isso, rapaziada Acho que eu vou deixar a bike Já deu, né? Passei em Nova York Falei em deixar a bike Apareceu aqui, ó Estação de City Bike Eu vou deixar Vamos finalizar o vídeo Vamos ver quanto que deu, né, cara? Espero que tenha dado aí uns Cinco pontos Será que deu menos? Vamos ver Olha aí, ó Deu seis e trinta, cara Seis e trinta Meu senhor Que caro Seis e poucos dólares Não era caro assim, cara Como é impossível, né, mano? Seis e poucos dólares Não sei se tá valendo Aí com certeza vale mais Você pegar o passe anual, né? Porque antigamente Quando eu andava bastante Era dois e setenta e cinco Era o mesmo preço do metrô Três dólares, né? Pô, agora Seis e pouco, mano Eu vou ter certeza Depois que chegar em casa Vai deixar aí na tela Pra vocês escrito O que que foi, né? Mas, cara Se lascar pra lá Seis e pouco Na bicicleta Você vê aí, ó Estamos vivendo A tal da era da inflação, né, gente? Então as coisas estão subindo mesmo Ah, triste Mas de boa Andamos de bike Bike vlog pra vocês Em Manhattan Caríssimo Vai tá valendo Tamo junto Na próxima eu tenho que trazer Minha bike, né? Que não ia ser rentável Monetariamente Será que esse vídeo paga Com os views O aluguel da bike E minha condução Pra vir pra cá Fazer o vídeo Será que paga, cara? Depende Se vocês clicarem no like aí Assistirem bastante Compartilhar Vai pagar Se não Eu vou ficar no preju hoje aí, rapaziada Mas tamo junto aí Salve pra todos A gente se vê numa próxima Valeu Fui